Alô, meu povão da Zona Sul, a São Clemente, vem aí! Alô, seu Clemente, ganha da família Zona Sul Tô chamando pra sambar, samba aí que eu quero ver Deus do patroa, lua faz o sol nascer Feito do Pinambá, entro nessa multidão A São Clemente conquistou seu coração Tô chamando pra sambar, samba aí que eu quero ver Deus do patroa, lua faz o sol nascer Feito do Pinambá, entro nessa multidão A São Clemente conquistou seu coração Mas índio, índio lutador Guerreiro pela própria natureza Defendeu todo o seu tesouro Salvou sua terra da ganância portuguesa Fez um troca-troca gostoso Botou o colar no pescoço Olhou pro espelho e sorriu Índio vaidoso Vigil que não viu E os franceses tão levando Vão Brasil Capoeira dos escravos Jogada com muita fé Do gelado das mucamas Sinto o aroma do café Da queima do homem branco Produzia o carvão Leva banana produto de exportação Capoeira dos escravos Jogada com muita fé Do gelado das mucamas Sinto o aroma do café Da queima do homem branco Produzia o carvão Leva banana produto de exportação E hoje, hoje um recanto milenar Preservo a vida, ouço o pássaro os cantar Mangaratiba eu vou nas suas matas sonhar Um beijo entre a serra e o mar Escuto o som do Tantã Rolando até de manhã Nas suas praias também quero namorar Tô chamando pra samba Samba Igor, eu quero ver Deus com o fato do ar Lua faz o sol nascer Feito um do vinambar Entro nessa multidão Ação clemente conquistou seu coração Tô chamando pra samba Samba, aí que eu quero ver Deus com o fato do ar Lua faz o sol nascer Feito um do vinambar Entro nessa multidão Ação clemente conquistou seu coração Mas índio, índio, tatuço, Guerreiro, cheiro, a própria natureza Queiro, vendeiro, todo o seu uso Salvou sua terra da ganância portuguesa Índio, troca, troca, gostoso Botou o colar no pescoço, olho no espelho e sorrinho Índio, vaitoso, vigio que não viu E os franceses tão levando o pau, Brasil Capoeira do escastro, jogada com muita fé Tugicado das burramas Se o aroma do café está queimado o amitrão Produzir o cofão, batom, leva banana, produz portação Capoeira do escastro, jogada com muita fé Tugicado das burramas Se o aroma do café está queimado o amitrão Produzir o cofão, batom, leva banana, produz portação Hoje eu morro é canto milenar Deservo a vida, ouço, passa a luz cantar Manda nativa, eu vou nas suas matas sonhar Um beijo entre a serra e o mar Escuta o som do Natan Rolando até de manhã Nas suas pras, eu também quero namar Tô chamando pra zumbar Samba aí que eu quero ver Desculpa, tô voado Lá quase o som nasceu Pergunto o Pinambá Dentro dessa multidão Ação premede, conquistou seu coração Tô chamando pra zumbar Samba aí que eu quero ver Desculpa, voado Lá quase o som nasceu Pergunto o Pinambá Dentro dessa multidão Ação premede, conquistou seu coração Líndio Desculpa, voado Ligueiro pela própria natureza Olha só pra gente aí Perfendeu o Pinambá Todo seu tesouro Salvou sua terra da ganância portuguesa Fez o troca-troca gostoso Botou o colar no pescoço Eu fuspei e sorriu Um índio vai doce Vigil que não viu Que os franceses estão levando o palco Capoeira dos escravos Deu carna com muita fé Digitalidade do camas Desigual a lama do café Tá queimado o amigrão Produzir a um carvão Leva banana por exportação Capoeira dos escravos Deu carna com muita fé Digitalidade do camas Desigual a lama do café Tá queimado o amigrão Produzir a um carvão Leva banana por exportação Acomua três Neve moments Que ele encontrou Eu fui Leva banana por exportação Deu carna com muita fé Deu carna com muita fé Obrigado.